Como Bais? Como Bais? Como Bais? Como Bais? O que é isso? O que é? Você não vai sair para aqui desse canto? Não, não é? Não, não vai sair para casa mais não vai sair para criar o família. Não há problema. Onde você tá? Onde é você? Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? O cara que é humanista que você vai ser, vai por esse lugar, por que? Você não vai pensar que você vai estar antes da, não vamos nos preocupar. O cara que ele vai ser para você, o cara? O cara que ele vai pensar na tua, você vai pensar em qualquer pessoa? Você vai, você vai. Vamos lá, não, não se volvemos. O cara que você não vai achar. Você e você, ela vai, você vai, você vai, você vai. Você vai, você vai se a ver. Você vai, você vai, você vai. E aí, o cara que vai fazer dessa terra de ... Você upstream. Ele é de mim. Comando ele, ele foi nosso entender! A BEDG!! Olha essa... Está onde convolveu? Aresta!! Areцо? Calma me. Come ataque ap horário! Dolce death. Não, não. Não tem um duxão pra parar de ver se eu atастьar aqui. Aresta! Não tem duxão! Aresta! Tudo bom, se nãoップa para com su Baileiro. Não era para fazer uma nas flechas a party. Foi nos próximos v desde 2000 níveis não estivesse promovido. Se não me compra acabei inic snip ABEG! ABEG dois antes de que eu inscreva. Fui o cofice! Posso que vou? Nerei à ресurse. Não, 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 não.